Mas, enfim, no caso é uma... CEBOLA! Tchau, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez a gente tá trazendo pro canal mais um vídeo Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque vai ser uma competição! E galera, pra esse vídeo eu chamei aqui Joãozão, Carolzinho, Laís e Virgínia Galera, a competição de hoje, ela é muito legal Muito da hora mesmo Ela se chama Olho, Boca ou Nariz Então vocês podem ver que o pessoal tá com algumas partes do corpo Que no caso são os olhos, a boca e o nariz Aí ficou certinho o rosto E aí vocês devem estar perguntando, mas o que vocês vão fazer com isso? Seguinte, eu tenho aqui uma cumbuca com comidas Podem ser comidas boas ou podem ser comidas ruins E aí eu vou tirar e vou mostrar só pra vocês E aí eu vou falar um, dois, três e aí vocês vão levantar o que vocês querem Tá Vocês vão levantar ou o olho, ou o nariz, ou a boca Aí, se for uma coisa boa, quem escolheu boca se deu bem É, quem escolheu o olho se deu mal É, quem escolheu o olho só vai ficar olhando O nariz é a mesma coisa Agora, se for um negócio ruim, quem escolhe o olho ou o nariz se dá bem E quem escolhe boca se dá mal Então, basicamente é isso galera, o vídeo Eu quero pedir pra vocês deixarem o like 100 mil likes é a meta Por favor, arrebenta de joinha aí, tá Se inscreve no canal pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito Esses são os horários de vídeo Não percam, tá Só vídeo massa Só vídeo top E lembra de seguir também aqui, ó Nas redes sociais Segue, 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 segue Pra vocês ficarem ligados em tudo Fechou? Maravilha, então vamos lá, vamos começar aqui Vou selecionar a primeira comida Primeiro alimento, selecionei Nossa Agora, vamos ver Ó, só eu e vocês vamos ver, hein Vamos ver Ok Esta é a comida Ah, cara Hum, agora eu quero ver Ah, tá Então vamos lá Um Dois Três E Pode mostrar Nossa Três bocas Olha a cara dele, acho que é coisa ruim Três bocas e um molho Ele está feliz demais Eu acho que é coisa ruim Três E um molho Ok Eu vou mostrar pra vocês Tá O que que é Mas Enfim No caso é uma Cebola Eu me dei bem Você gosta de cebola? Ela já Olha Ah, tá, é verdade É, as duas Escreveram o No As duas E o João também Caraca, velho As duas Escreveram o E o João também Então é isso As duas E o João Vão comer Cebola E a Carolzinha Vai olhar Olhar Só olhar Ok Então pode trazer A cebola Olha só O que nós temos aqui Nossa, mano É cebola roxa É roxa Cebola roxa Eu gosto Ela é um pouco menos Ardida Então você gosta De cebola Eu gosto Então você também Eu gosto de cebola Na frigideira Olha Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto De cebola De nenhum jeito É, o cheiro Nariz Já foi Para todo mundo Mas Enfim Vamos primeiro Carol Você só olha Que bonita As cebolas Agora Vamos lá O João já pegou A cebola dele A Laís já pegou E a Virgínia já está Comendo Nossa Você comeu tudo? Hã? Não 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 Mais um pedacinho só Mais um pedacinho só Tá ardendo Minha boca Nossa Eu vou cagar com muito barco Nossa É mesmo Nossa Tá ardendo muito Nossa Ok João Tá tudo bem? Hã? Laís Ah Você gosta Nossa Bom Ok Mano Então Maravilha Quem escolheu Boca nessa Seu mal Bom Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar o jogo agora Por quê? Porque agora Reseta Vocês podem escolher o que vocês quiserem Ok Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peguei aqui Peguei e selecionou Opa Caiu muito Selecionou 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 Vamos ver O próximo alimento É Ok É isto aqui Então Vamos lá Vamos lá 3 2 1 E pode levantar Qualquer coisa Porque eu acho que gostei da bola Eu tomei Mano Eu senti que era coisa ruim Então Vamos lá Tá acontecendo o alho É nada mais nada menos do que Chocolate Chocolate Eu tô muito boa Nesse jogo Velho Eu falei que eu vou lá na boca Só que vai lá Você abriu E eu falei assim Aí Que coisa ruim Ok Então galera Chocolate Pode trazer chocolate Quem tirou a boca Eu Os três Você escolheu Nariz Nariz Você só vai poder cheirar Você pode cheirar Não Mas eu queria Eu queria a boca Às vezes você tá começando a pedir Ah Posso sentir o cheiro Então Agora É isso Então Vamos lá Chocolate Opa Olha só Eu tô muito boa Os tazos de chocolate Né Aqui Então você pode cheirar Nossa gente Vocês vão se dar muito bem É Tá muito cheiroso Pode pegar um E Beleza Esse era de quem? Esse era o seu Pode cheirar Come ali Pode cheirar Pode cheirar Tá Então Já estão comendo Já estão comendo Aí ó Estão comendo Boa Depois da tempestade Vem o sol Exatamente Sempre depois de uma tempestade Vem O sol Muito bom Escolheram boca Se deram bem Virgínia até agora Se deu mal Eu só me dei mal Nesse jogo Eu sou horrível Não é assim Bom Vamos lá Vamos agora Pra próxima rodada Então Selecionei Selecionei Vamos ver Hum Ok 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 Então Vamos lá Três Dois Um E Pode mostrar Ah não É possível Não Acredito Mano Não acredito Juro Fica aí O que vocês mostraram? Olho Olho Nariz Nariz Boca Vamos ver aqui Coisa ruim Ele fez um Jéssica O que é Virgínia Não Tomaram muito Queijo ruim NUTELLA Caramba Virgínia Ai Eu tava confiante Que uma hora É da terra Vai pra NUTELLA Então Maravilha Galera Então Você Vai comer A NUTELLA Vai só olhar Carol Vai sentir o cheiro E o João Também vai sentir O cheiro É isso Vamos lá Pode trazer a NUTELLA Opa Olha só Olha só Só pra mim Só pra mim Você olhar Você cheirar Você cheirar Vamos lá Ó Vou pegar aqui Uma colher Olha só Olha só Só olha Nossa Carol Pode sentir o cheiro Pode sentir o cheiro Desculpa Vamos ver Essa colher Sobe Você vai pegar o outro Eu sei Eu sei Sente o cheiro Aqui Nossa Que negócio Vai Virgínia Calma 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 Virgínia Pelo amor de Deus Gente Ok Então Sentiram o cheiro Aí Sentiram É Sentiram Tô sentindo Até a peteira Agora Vai sentir Mais Aqui Nossa É muito bom Olha o João Feliz Que tá Tô Ficando Tá no nariz Pega E lave Ok Agora Virgínia Nossa Generosa Generosa Presente Obrigada Eu mereço Esse é o meu Achei que você ia com tudo Vamos ver Vamos ver E Vai Vai Virgínia Aê Representou Muito Mandou super Bem Não Mas eu mereci Não é Porque depois Dessas duas Tristezas Aí nas rodadas Vamos lá Galera Vamos pra próxima rodada Tem mais Duas Duas Peguei 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 Vamos ver aqui Será que é ruim Será que é bom E A relação Ok Vamos lá Então Meninos e meninas 3 2 1 E vai Tá mexiga Olho Boca Olho Boca Eu peguei A boca Não era pra ser a boca Era pra ser o nariz Eu me embatei Então Mas a coisa é boa Vocês vão ter que comer Ervilhas 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 Bolas verdes Bolas verdes Ai meu Deus Vamos lá Então Podem trazer As Ervilhas Nossa Caraca Nossa Muita ervilha Vamos fazer o seguinte Nossa Que cheirão De ervilhas Eu Graças a Deus Eu só olhei Já tô olhando Eu sou de soja Olhei Não vou encerrar muito Você Só olha Nossa Cheirão E agora Pode ficar com essa colher Tem uma aguinha aqui Porque você tem que comer Tem uma aguinha O João tá ali com a colher dele também Vamos lá E Um 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 A molenga, parece! Ai, corre! Come! Come! Vai! Você não é o bom! Tranca o nariz dele! Tranca o nariz! Alex comeu! Alex comeu! Não mexiga! Não mexiga, só embole! Para, João! Você é muito melhor que isso! Vamos, meu Deus! Você! Cadê? Cadê? Quem é o campeão? Quem é o campeão? Aeeeeee! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Isso aqui virou uma pasta! Tá muito passados bem! E a marca dessa ervilha? Isso daí é aquela ervilha amassafácil. Amassa fácil. Amassa fácil. Então, vamos agora para a última rodada. Nossa, eu vou colocar. Última rodada. Tem. É bom. Esse. Vamos lá. Um. Dois. Três e... Vou revelar para eles o que é. Não seja alho. Um, dois, três e... Não seja alho. Chips! Ele está com sorte. Eu não. Eu gosto de chips. Então, João e Carol vão comer chips. Sim. E as duas vão... Cheirar. Ela vai cheirar e ela também. Então, beleza. Vamos lá. Pode trazer o Cheetos. Caraca, que bom. Amiga, vamos cheirar só, né? É o meu Cheetos preferido. E esse Cheetos aqui, ele não é tão bom de sentir o cheiro. É, tem gosto de sentir o cheiro. É bom. Ah, para mim, eu gosto dele. Então vai. Então sente cheiro aqui. Cheio de queijão. Nossa, eu comerei muito fácil. Eu queria. Nossa, eu tirava um pouco de... Ai, eu amo esse cheiro, Virgínia. Cuidado, que vocês vão... É, eu vou tirar o nariz daí. Beleza. Narela. Não sentir o cheiro, agora. Agora dá. Não sei se... Nossa, Pedro. Opa. Feito o buchinho. Vocês podem comer. Ó, que engraçante. É, quando é cebola, não come assim. Quando é revirinha, também não come assim, né? Engraçado. Engraçado. Eu acho que é saudável. Isso é very funny. Eu acho incrível esse tipo de pessoa. Estamos com um velhinho, né? É, ó, toma uma migalha pra você. Não, não, não. Não pode, hein? Só. Você cheirar, só. Cheira. Eu não quero. Não, não, pode cheirar. Eu tô passando vontade. Mas pode cheirar. Beleza. Então, ok, gente. Comeram bem? Eu também comi muito bem. Comi Nutella. Eu comi ervilha e cebola. Comeu cebola e... Cheirei cheetos, olhei ervilha e... Só, eu acho. Muito bom, muito bom. Comeu bem também, Leis? Comei bem. Comi chocolate, comer ervilha e comer cebola. Isso aí. O espaço tá incrível. Carol? Comi chocolate e cheetos. Nossa, você foi bem. Mano, ela foi bem toda. E você, João? Comi chocolate, comi cebola, comi ervilha e comi chebola. Você come tudo. Você come tudo. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo do olho, boca ou nariz. Se você gostou, não se esquece de deixar o like. 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Esses são os horários. Não percam. Só vídeo legal, só vídeo massa, só vídeo top. E, galera, sério, se inscreve aqui no canal. Pra o canal bater aí 28 milhões, tá bom? Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo. E lembra de seguir a gente aqui, ó, nas redes sociais. Segue lá, por favor, segue, 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 tá bom? Beijo pra vocês, valeu, falou e tchau!